Era uma boboidinha muito percorrida, e era um bote de navidades Calcaú, próxima à Floresta Amazônica. Era muito bonita e também muito querida por todos os seus amigos. Tinha um tremendo autoastral e inférios geniais. Tá vendo o ouvido disso? Não pararam quietas nem um mundo, voando por todo o bote em busca de novas evoluções. E um dia ele vindo para o bote. Ainda não me acostumei com as tatáfas e cotidinhas. E nada, Lili. Você está maravilhosa e suas tatáfas são muito grandes e coloridas.